Quatro pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil, agora cedo em São Paulo. Jean Brandão é quem tem os detalhes e conta pra gente. Jean, bom dia. Bom dia, Mariana, Eduardo, bom dia a todos. A investigação é referente a roubos em residências, condomínios e até em uma escola em várias cidades de São Paulo e também na região metropolitana. Os criminosos invadiam casas e condomínios durante a madrugada e faziam as vítimas reféns. Durante o roubo, obrigavam os moradores a fazerem transferências via Pix, além de levarem joias, dinheiro e outros objetos de valor. Estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão, além de oito mandados de busca e apreensão. Eduardo, Mariana.